O meu nome é Eliana Macieira, sou investigadora na Universidade Católica Portuguesa na Escola Superior de Biotecnologia do Porto. Neste momento encontro-me inserida num projeto de desenvolvimento de culturas de arranque como atividade microbiana contra alguns agentes patogénicos que se encontram em Enchidos. O projeto que estou a desenvolver é um projeto que é feito em parceria entre a Universidade Católica do Porto e uma empresa de Enchidos e o modo para o mesmo foi a segurança alimentar.